Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist idealizada pelo nosso querido economicão e seus amigos, diga lá, economicão. Tudo em ordem, albigos, aqui é o economicio, pa choca, você conhece tudo sobre curso de oportunidade? Oba, questão do pa choca, aquele camarada acelerado, diga aí, pa choca. Opa, galera, economicão, eu estou começando a entender, dá uma olhada na questão de hoje, meu amigo. Boa, pa choca, vamos então a sua questão. Ouvi dizer que ela é meio tranquila, não é verdade? Vamos lá, vamos ver se é tranquila mesmo. Questão da FGV para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, cargo analista judiciário para economista, né? Ano 2021, o país gama para a produção dos bens X e Y é empregada apenas a mão de obra local. Em um dia, a cara trabalhadora é capaz de produzir duas unidades do bem X ou, alternativamente, quatro unidades do bem Y. Nesse caso, é correto afirmar o quê? Portanto, amigos e amigas, questão positiva. O examinador quer que nós encontremos a resposta certa sobre custo de oportunidade. Olha que interessante, todas as alternativas falam de custo de oportunidade. Dá para calcular? Dá, o anunciado trouxe as informações. Vejamos, o anunciado temos que a produção de duas unidades do bem X custou menos do que produzir quatro unidades do bem Y. Faltou quatro aqui, né? Então, em termos de X, duas vezes X é quatro Y, é igual a quatro Y. Portanto, X é quatro sobre dois Y, X é igual a dois Y. Logo, o custo de oportunidade de produzir uma unidade do bem X é de uma unidade do bem Y? Não. É de meia unidade do bem Y? Também não. E a letra E, não é possível calcular o custo de oportunidade da produção do bem X e do bem Y, pois anunciado não informa a oportunidade perdida com essa produção. Todas essas assertivas estão incorretas, podemos eliminar. Agora, vamos fazer em termos de Y. Em termos de Y, quatro Y é igual a dois X, Y é dois quatro de X, significa que Y é meio X. Logo, o custo de oportunidade de produzir uma unidade do bem Y é de meia unidade do bem X. E a letra A está incorreta. Cabarito é a letra D de dado, questão tranquila e serena, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!